E aí mano, beleza? Eu vou tá ensinando aí como que você vai tá conseguindo esse emote aqui, tá? Pra que você conseguir esse emote, você vai ter que vir nesse jogo aqui do evento, né? Aí do Spotify. Quando você vir no evento, você vai tá nascendo logo aqui. E o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que ficar aí pulando nos cogumelos, né? Que ficam aí espalhados pelo mapa. Se você já fez os outros itens, você já pulou neles, tá? Então ó, se você pular nesse daqui, vai aparecer aqui no lado direito dessa tela que você pulou nele, tá? Só que não apareceu nada porque eu já tinha pulado antes, entendeu? Então é só você tá pulando aqui em todos os cogumelos, tá? Todas essas plantas aí que você vai tá vendo, tá? Então ó, vamos tá vendo aqui, ó. Esse aqui eu também já cliquei, né? Então ó, se eu vir aqui e clicar aqui do lado, você pode ver que falta um só. Literalmente falta um só pra mim tá pulando. Então é uma coisa aí bem simples. Vamos tá vindo nesse daqui, ó. Vamos tá vendo, ó, vamos ver se eu já pulei nesse. Esse daqui eu já pulei nele. Então vamos tá aí achando, né, qual que falta aí pra mim tá pulando. Tá, aqui tem um, ó. Esse daqui, vamos tá vendo aqui. Pular nesse daqui. E ganhei aí o emblema. Então esse daqui era o único que faltava, tá? É uma coisa bem simples, mano. Porque o mapa, ele é bem pequeno. Então você consegue achar todos eles bem de boa, tá? Tipo, se eu subir aqui, ó, aqui vai ter mais. Então você pode tá vindo aqui nessa melancia aqui, né? Você vem aqui, clica duas vezes. Aqui você vai lá e vai receber mais um, entendeu? Então é uma coisa fácil aí de você tá conseguindo este item, tá? Na verdade, este emote, né? Não é um item, é um emote. Você vai tá podendo aí usar. Aqui também, ó. Se você subir aqui por aqui. Aqui você pode ver que aqui tem um também. Aqui também tem um, ó. Aqui tem vários, né? Então, aqui também tem mais um. Aí você consegue vir aqui. Pula daqui. Aí você vem aqui. Ó, aqui tem vários, como que eu falei. Aqui tem mais um. Mais um aqui e ali, né? Só que eu acabei caindo ali, mas de boa. Então, mano, o vídeo foi isso. Você pode ver aí que eu coletei todos os itens que tem por enquanto nesse evento, tá? Então, é esse aí o vídeo. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord. E é isso. Fim com Deus e... Falou! Fim com Deus e... Obrigado.